Além da ilusão, quinta-feira, 24 de março, Liara afirma que Isadora não ama seu noivo. Liara observa a Davi. Isadora sente falta de Rafael durante o bingo beneficiente. Para a abertura da creche na tecelagem, Inácio presenteia a Arminda. Arminda, Joaquim, trama contra Davi, como sempre. Davi comenta com Augusta que sabe que Joaquim irá atacá-lo. Jacinta assiste o verdadeiro Rafael Antunes, que está em coma no hospital. Leônidas visita Matias no sanatório. Fátima acusa Liara de roubar um batom. Úrsula se irrita ao ver Eugênio com um lenço de Violeta. Violeta autoriza a expulsão dos ciganos de sua fazenda para o desespero de Isadora e Davi. Jojo foge e acaba sendo picado por uma cobra. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Continue por aqui, pois assim você ajuda muito o nosso trabalho. Tchau. Tchau.